A medida protetiva é abarcada pela lei 11.340, 2006, inclusive vai fazer 15 anos agora em agosto. E as medidas protetivas visam proteger a mulher em situação de risco, seja em risco psicológico, seja em risco físico, patrimonial, sexual. A medida protetiva em si é bem extensa, para a gente dizer todas elas, mas o que ela visa é proteger a mulher e ela se abarca situações de afastamento do lar do agressor, de inclusão da mulher em programas de assistência psicológica, assistência social, proibição de contato, contato pessoal, contato por telefone, contato até por via de rede social. Então a medida protetiva é uma forma, ela é uma criação jurídica por meio da lei 11.340 de proteção à mulher em situações de risco, seja físico, psicológico, patrimonial ou sexual. A gente vê muito através das audiências, doutora, quando o juiz já predomina 200, 300, 500 metros, ou até mesmo 100 metros, como é que funcionam esses metros? Cada situação é uma situação, doutora? É, a lei ela trata da proibição de aproximação do agressor com a vítima, mas quem vai determinar se é a 200 metros, se é a 500 metros, isso fica a cargo do magistrado. Inclusive o magistrado, para a proteção da mulher, ele pode fixar até medidas que não estão na lei, porque assim assegura que o juiz vai fixar o que está na lei 11.340 de proteção à mulher ou outras medidas que ele entender necessária. A medida protetiva, ela foi criada exatamente para proteger a integridade física e moral da mulher, mas quando ela se sente ameaçada, tanto verbal, fisicamente ou emocionalmente, porque mexe com psicológico, doutora, isso se caracteriza também uma ameaça e aí entra em cena a medida protetiva? Exatamente. O que a gente vê, né, é naqueles casos que já chegam na violência física, que vai a delegacia, a medida protetiva, mas não é necessário que haja uma agressão física. A lei visa proteger a mulher que também se sente violentada psicologicamente. A gente vê falar muito atualmente em relacionamentos abusivos, né, e isso a lei Maria da Penha também visa. Inclusive é proibindo, pode ter medida protetiva em favor da vítima para que o agressor seja proibido de ter contato via telefone, via rede social e a violência, ela pode ser psicológica também. A partir do momento que o agressor não entender e descumprir uma ordem judicial no quesito medida protetiva, quais os procedimentos que a mulher pode tomar? Tem que, ou através de advogado, ou procurar o Ministério Público ou o próprio fórum e comunicar que está havendo aproximação, que está havendo reiteração da prática criminosa, dos abusos e o descumprimento da medida protetiva, além dele ter um crime específico para isso, né, que prevê uma pena de três meses, até três meses, até três anos, ele ainda pode ser, pode ter a prisão preventiva decretada. A mulher, ela tem toda uma proteção da justiça e também se ela sentir recuada, ameaçada, existe até em algumas cidades que foi criado, né, um sistema que a mulher, ela liga e simultaneamente, né, já chega à polícia, né? É, existem várias, é obrigação do Estado, do governo e até do município criar esses programas de proteção. Uma das criações que a gente tem, eu não tenho certeza se Juara tem esse meio, é o botão do pânico. A mulher tem um dispositivo que ao agressor se aproximar dela, ou às vezes ficar cuidando, passando em frente à casa, vendo onde está, tendo essas formas de perseguição, ela pode acionar por esse botão do pânico, acionar a força policial.